Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal, HB20 2023, zero quilômetro, levando para o cliente aqui, zero, vamos buscar aqui, é isso mesmo gente, trabalho com carro zero também, compramos carro zero para você, encomenda do cliente aí. New HB20 Comfort 1.0, vou fazer um teste de estrada aí, já já, isso aqui não é nada, é marca de fábrica, canetinha, já vistoriamos o carro todinho aqui, tá, as marcas que o pessoal faz, Carrinho top, abre aqui a mala, gosto muito do HB20, sou suspeito para falar, ainda mais em termos de preço, em vista do Onyx, desses carros aí, hiper mega preço, vidro elétrico, nas quatro portas, esses carros já estão saindo, a maioria tudo com multimídia aí, ó, controle do som do volante, plásticozinho no banco, 5 quilômetros rodados, tem plástico até no mostrador aqui do carro, chave canivete, a Hyundai, aqui tá, nota fiscal, antena tá aqui dentro, manual, literalmente zero, já já, já, tá chegando para o cliente, com a graça de Deus, vamos pegar a estrada, vamos sentir as primeiras impressões aí do HB20 2023, 23, frente bem limpa, seguindo a tendência aí, ó, com plástico aqui, protegendo a mini frente do carro, muito top, mesmo, versão de entrada, repetidor de seta nos retrovisores, calota, descobri junto aqui, 18560, aro 15, tá, minha gente, então é isso, vamos embora rodar, pessoal, então, vou levar para o cliente aí, o new HB20 2023 Comfort, tá, uma das versões de entrada, só um quesito aqui, tá, é, é uma inovação da Hyundai, mas tá gerando um pouco de polêmica, queria abordar aqui, é a seta, a seta não é mais no farol, é sempre, não pisca aqui, a dianteira ainda ficou numa altura legal, tem um repetidor de seta aqui, a noite com certeza, não vai gerar problema, mas se vocês olharem aqui, ó, o que que é o negócio? é a traseira, entendeu? Porque se às vezes você tá no trânsito aqui, ó, muito alto, você acaba não vendo que ele tá dando seta, então eu não sei se a Hyundai vai mexer nisso no próximo ano, vai continuar assim, é a única coisa, mas muito interessante, ó, a união, tá, do freio, aqui com porta-malas, ficou muito show, muito top, muito bonito o carro mesmo, tá, e é somente isso mesmo, que é o que tá criando aí muitos rumores, essa seta embaixo no para-choque, ok? Mais uma vez, obrigado a vocês todos que curtam o canal, seja usado, seja novo, encontramos o carro pra você, obrigado a todos. Bom, gente, aí, ó, saindo aqui, carro, ele tá assim que tem um plástico aqui nele, tá, vamos sair, vamos ligar o ar, né, gelando, belezinha, é muito top esse 2023, eu gosto muito do AB20, viu? Então, vambora, eu tô com a liberação no bolso aqui, tomada USB, tem carregador de celular aqui também, então, vamos embora, ok? Vambora. Aí, pessoal, agora dá pra ver o plástico melhor, ó, botamos R$ 150 de álcool, não sei se vai dar pra chegar, porque 123km, se vão pegar trânsito, e aí, carrinho puxou de novo, é outra história, né? Detalhe o acabamento de plástico, e ainda tem chuva aqui por cima, né? Tem assistente de rampa no carro, muito legal, hein? E agora, gostando bastante do carro aqui, os controles funcionais do volante, Nivo HB20 2023, pra vocês aí, ok? Logo, logo, graças a Deus, na mão do nosso cliente. Pessoal, mais curiosidade, saindo aqui de São Paulo, sentindo um unicórnio branco, né, porque você não vê mais carro sem placa aqui, e eu num carro zero. Olha que legal, cara. Vou apagar os faróis, ilumina o painel. Esses carros modernos, né? É bem intuitivo isso, porque à noite você necessita de menos luminosidade, ele automaticamente acende, apagou as luzes do painel. Apaguei aqui, acendeu multimídia, pra de dia. É bem interessante, né? Acendeu, pá. Muito legal. E eu me sentindo aqui no unicórnio branco, que é, ó, você roda em São Paulo, que você não vê um carro sem placa. Então, é isso aí. com a graça de Deus, em breve, estaremos em casa, entregando este HB20, New HB20 2023 Comfort, pro cliente. Obrigado a todos aí. Ô, pessoal do canal, consultor carro, o nome da estrada com New HB20 2022, 2023 já. Será 2023? Ó, pressões do carro aí, ó. Depois de estar andando com ele uma hora, trânsito, peguei a Dutra, tô na Fernão Dias agora, excelente. Tá? Aí, ó. Tem o multimídia bem completinho aqui, ó. memória de voz, comando de voz, telefone, mídia, muito top aqui. Azinho funcionando. Eu tô com o meu carregador, mas poderia ter ligado naquela outra tomada ali, ó, que é justamente pra carregar. É a tomada USB, é a tomada aqui dos antigos acendedores de cigarro, que hoje não tem mais. Graças a Deus, o povo tá parando de fumar aí, ó. Aí, top, firme, tá? Aprovado aqui, ó. Muito bom. Hyundai não decepcionou, viu? Carro bom de estrada, pegada boa, retomada boa, bem firme, bem top. O cliente vai ficar bem satisfeito. e o HB20 2023, testado. O legal da gente aqui, pessoal, é que a gente pega o carro e pega estrada com ele. Então, dá pra gente ter uma noção boa. E como a gente compra, às vezes, veículos iguais, né, 3, 4 HB20, 3, 4, 5 H, Export, Outros carros, dá pra gente ter uma diferença de um ou outro, e ter uma média, um padrão. O HB20 é um carro que me agrada bastante, é um compacto, ele responde bem na mão, é, realmente, aprovado aqui, pela consultor, carro, se você tá querendo, e se não me engano, é o mais barato do mercado, desses zeros que tem aí, né, eu falo, tipo assim, ele só é mais caro que o Mobi que o Guild, né, que o Guild, é, e é muito superior tanto ao carro da Renault como o carro da Fiat, tá, muito top mesmo, gente, recomendo demais, recomendaço, tá, abraço a todos que seguem o canal, e obrigado. Pessoal, só um detalhe aqui, recetando o vídeo, fora esse multimídia aqui, muito top, que eu achei aqui, tem controle de estabilidade o carro, gente, olha aqui, é mole, aí, ó, caramba, Hyundai, realmente, impressionando a gente, aí, ó, tudo, tem tudo, muito, 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 funcional o volante aqui, é, 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 é mesmo, carro, quando eu gosto, a gente tem que falar, né, então, top, 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 super, recomendo o carro, aí, pra vocês, gente, abraço a todos aí do canal, mais uma vez, fica com Deus.